Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou enganar pra vocês um vlog do aniversário da minha mãe e se vocês terem que conferir, é só continuar assistindo ao vídeo, vamos lá? Pra começar, eu comprei no dia anterior do aniversário da minha mãe, que foi na sexta-feira, na Riachuelo, que agora é perto aqui de casa, três roupas pra minha mãe, que ela gosta bastante e eu fiz essa surpresa pra ela, como vocês estão vendo no vlog. Tchau, tchau. 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 E pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Sandra, nada? Tudo. Então como é que é? É, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. E pra todos os dias que você vê, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. E rád e tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Legenda por Sônia Ruberti